Fala moça, tudo bem com vocês, rapaziada? Hoje eu vou estar preparando uma massinha aqui com farinha branca Como nós estamos no verão, para achar a mioco está bastante difícil Eu vou estar preparando, fazendo uma massinha para poder pescar lambari e pial Muito eficaz na pescada de lambari, rapaziada, isso aqui No caso, se não tiver minhoca, se estiver muito difícil no tempo de achar minhoca Sempre a gente utiliza a massinha de farinha branca Na hora de acrescentar água, pessoal, é só ir botando aos poucos para ela criar uma consistência Ela não pode ficar muito mole, não Fazendo aos poucos Você notar que ela ficou bastante mole, você bota mais um pouquinho de farinha e vai acrescentar O bolinho, ó, aí fica assim E fica bastante pegajosa por conta da goma da farinha, viu Quando ela esfriar, ela fica melhor, mais melhor de mexer lá e de podãozol Aí vocês fazem os pequenos bolinhos assim, ó Tipo esse aqui, ó Aí vocês fazem os pequenos bolinhos assim, ó Vocês fazem essas pequenas bolinhas assim, ó Lá na beira do rio mesmo Se estiver bastante pegajosa, molha um pouco lá na água do rio dele e faz as bolinhas Com a própria água do rio, aí fica só o puléu aí, ó Vai pescar piau e lambari Até curimba, rapaziada, pega também Olha É isso aí Vou fazer aqui, vou estar levando para o rio Vou pescar uns lambari hoje e uns piaus Essa parece a piaus, né? Piaus aqui é meio difícil Olha aí, moçada Um pezinho na já aqui, ó, no meio Dessa machinha Vamos pescar ali assim, rapaziada O tempo que eu vim pescar aqui mais o meu filho, ele não estava jogando não Então deixa o bicho comendo aqui As varinhas de pesca estão aqui Tem o bicho comendo nele aqui Pelas marcas de dente aí, rapaziada Pela minha experiência Eu morei bastante na roça, rapaziada Olha o cachinho Pelo rastro dos dentes aqui, é daquele, não é rato não, rapaziada Esse aqui não é rato não Esse aqui é o porco espírito Também mancha muito nesse peito Olha o coquinho aqui, ó Madurinho só no jeito, ó Esse aqui é gostoso, rapaziada Olha aí, moçada Fizemos pegar um pouquinho aqui da massinha que eu fiz lá em casa Essas pequenas bolinhas assim, rapaziada Pra pôr no anzol Pra esse calambari você faz mais miudinho Pra piau Faz mais graúdo um pouco É você só Vou tá iscando aqui Eu vou mostrar pra vocês como é que fica no anzol Olha aí, rapaziada Olha como é que fica aí Montar dinossau Agora é só Ver se nós conseguimos tirar algumas coisas daqui Se tiver saindo aí Eu não vou tá mostrando pra vocês aí Eu 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 vou tá mostrando O tamanhozão do lambari na massinha Eu vou tá mostrando aqui, ó Eu vou tá mostrando aqui 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 Obrigado.